As piores reformas de casa Uhuuu Tá pensando em fazer reforma, meu amor? Ih, rapaz Não Não, a casa não é nem minha Minha casa tá lá alugada Não, gente, eu não gosto de fazer reforma em casa alugada Inclusive a dona desse apartamento, ela assiste os vídeos Beijo, não vou falar o nome não, mas beijo E a gente não vai fazer reforma aqui não Eu não quero! Não, tá, fica tranquilo Não, não vou fazer reforma não Mas a gente vai rir da reforma dos outros Reforma de gente que teve uma ideia que achou que era maravilhosa Mas é a ideia de jirico Como essa ideia aqui, ó Não acho tão ruim É porque assim, não tinha espaço pra fazer um banheiro completo Botou um azulejinho em uma banheira Olha só, gente, vocês me perdoem, mas isso daqui é um motel Vocês me perdoem Parece, né? É num desse chifrim que eu queria levar a Suelen pra gente gravar aqui Porque olha só, aqui tem um banheiro Aí daqui do banheiro você já sai pra brincar aqui Não cabe muita gente aqui Gente, olha, detalhe o chão Eles colocaram uma parte ali de azulejo Ah, Suelen, olha isso, Suelen Ai, eu não acredito Deu nojo, deu nojo agora, gente Olha só Que horror Por que você fez isso? Porque agora que eu vi Meu Deus, você enxerga mal, hein, geralmente Gente, se eu tinha dúvida agora eu tenho certeza Do que a gente me perdoe por isso, tá bom? E essa obra aqui? Desistiram de fazer a porta Deixou a janela mesmo pra entrar Ou então uma casa de um upa-lumpa Sabe? Aquele pessoal baixinho, pequenininho Sabe? Eu vejo Não, foi mais preguiça mesmo de construir uma porta Já tinha uma janela Eu sei o que que é isso O que que é isso? É uma casa que tinha um quarto sobrando E a pessoa pensou Por que não transformar isso numa kitnet? Por que não sair pelo quarto? Não transformar isso numa kitnet e alugar Aí fez isso daqui e alugou Nossa, como um pior kitnet, né? Sabe o que é pior? Eu vejo gente alugando isso daqui, por exemplo Em Nova York, que não tem espaço Gente, eu vejo isso acontecendo fácil Entrou pela janela Qual que é o problema desse? Ah, eu vi o problema desse Amor à vida, né, querido? O que que é isso? Aqui, gente, eu acho que é É uma pessoa que tem coragem na vida, né? Tipo, não tem A gente viu uma outra obra que a água saia pela tomada Sim, saia aqui Aqui a água vai entrar pela tomada Vai entrar, é o oposto Gente Ok, você só vai voando pra ali, né? Como que a pessoa chega? Essa é uma ótima pergunta Eu acho que colocaram ali pra enfeitar, mas não O que que... Gente, sério, isso é um enfeite? Do que? Vai botar uma escada ali pra subir, né? Não, não faz o menor sentido É perigoso ficar ali em cima E essa máscara aqui eu gostei, tá? Eu gostaria pra gravar uns vídeos Faria fácil É esporta-treco Exatamente, é o quartinho da bagunça Que não é quarto, né? Tá aberto ali Faltou seu quarto, mas já é a bagunça Nossa Ah, essa daqui é pra aquela pessoa Eu entendo isso Eu tô pra banho e fazer xixi o mesmo Gente, olha só Não é... Você não se sente humilhado Quando você tá lá no... Tomando banho E de repente sente uma vontade De fazer o número dois? Não dá uma sensação de sujeira? Aqui você resolve esse problema Porque você vai fazer as duas coisas Ao mesmo tempo É, só que você vai perder tempo Você tem que ficar toda hora Ficando como? Como ver o mundo toda vez Você vai usar o vaso Gente, não faz o menor sentido Ah não, mas olha só Esse chuveiro aqui destaca Você consegue fazer assim Então também serve como limpeza Mas do lado tem uma pia Gente, não faz o menor sentido isso Eu tô tentando salvar Mas não faz o menor sentido E olha a janela E aí eu falo isso agora Eu já tô pensando no mofo Nossa Na micose Deu agonia Deu agonia Ok, uma sacada no meio da casa Tipo, pra olhar pra parede Sabe o que que é isso daqui? Eu sei o que é O que que é? É daqui é pra pessoa que tem criança E aí quando fala assim Quer colocar a criança Pra ficar num cantinho sem sair Coloca a criança aqui E trava aqui Mas não tem nada aí pra travar Mas aí deve ter aquelas portinhas Eu acho que é isso, tá gente? Não, acho que não É tipo um berço Gente, parece um berço mesmo Parece um berço Qual que é o problema dessa daqui? Eu não entendi Duas máquinas de lavar na sala Com a TV em cima Ah, ah Entendeu? Sentiram economizar espaço Não tem onde enfiar a máquina Bota onde? Na sala Perto da TV É muito errado eu falar Que eu tava quase gostando Não Gente, é sério Eu tava quase gostando É que você não reparou Que tinha máquina de lavar ali E é daquela antigona, tá gente? Gente, imagina o barulho Vendo televisão Imagina Não, e o pior Não sei lá dos Estados Unidos Mas a nossa máquina de lavar Quando liga Ela faz assim, ó Não, não é Porque o pé dela tá solto Só por isso que ela faz isso Ah, mas a nossa máquina de lavar Tem um pouquinho de tremor Sabe? Ela é novinha Tem, mas ela treme Treme Então, é tipo o jogo do Mario Que você tem que pular na porta Você tem que pular, sabe? Mario 2 Aí você faz aquele barulhinho Ah, eu acho que ainda vão construir Mas vão construir pra onde? Você tá com esperança, né? É fé isso daqui Mas vão construir essa escada pra onde? Não sabemos Uma pessoa só quer abrir a porta A pessoa só quer abrir a porta Olhar pro nada, entendeu? Ou então Eu vou fechar a porta Não é uma porta pra você sair É só pra entrar ventinho Porque observa aqui, ó São todas fechadas Completamente lacradas Você falou, por que não botar uma porta Pra que o vento entre? Né? Nossa Essa eu acho super interessante Essa daqui eu não vou criticar Gente Porque se eu tivesse uma casa Com uma árvore Que tivesse esse tronco Ah, eu vou criticar Não ia ficar ali não Porque olha só Mal consegue abrir a geladeira Mudaria o design, né? Mas assim De roubar essa árvore Sabe qual que é o problema? Ah De uma casa com essa daqui Eu acho muito chique Mas se der a cupinha aqui Você acha chique aonde? Eu acho chique Eu acho super sustentável Não, se for um restaurante A gente já foi no restaurante Que tinha uma árvore Idêntico Morar num lugar que tem uma casa dentro Não, não, não Adoraria Agora, se der a cupinha aqui Gente Já é Gente Vocês não estão entendendo o que vai acontecer Já tiveram problema de cupinha na casa de vocês? A gente já teve Vocês não estão entendendo o que acontece Olha só E é tudo madeirinha aqui, ó Isso É tudo pro universo Fácil, rápido É É um altar pro altar Mas por que botaram a pia tão colada lá do Na coisa que No vaso? Não sei Eu não sei te explicar E vou te falar uma outra coisa que me incomoda muito Ar-condicionado do banheiro Eu ia falar isso agora Eu odeio ar-condicionado do banheiro Onde é que você já viu ar-condicionado do banheiro? Lá na casa do meu irmão nos Estados Unidos Ah, é verdade Estados Unidos é o central Porque você toma banho quentinho e sente frio É E aí Eu não gosto de ar-condicionado do banheiro É, eu acho estranho Desnecessário Banheiro tem que ter janela Janela Pro vento correr Porque senão a micose fica ali Esperando você pisar E quando a micose gruda no pé, gente É sério Agora, isso daqui deve ser estranho Porque você Botou ali o vaso É, você faz o número 12 olhando pro universo Eu acho que a pessoa queria isso Por isso que ela levantou o vaso Eu gosto um pouco de me entreter olhando pras coisas Nossa, ela pular de fora? Eu gostaria de ter um vaso livre assim No topo da minha casa Eu gostaria Não acho ruim Essa eu não entendi É o pá janela Ela não tinha como botar uma janela inteira É, é o chão, asfalto Não é asfalto não Isso daqui é coisa de teto, de telhado Ah, é verdade, de telhado Faz um caimento aqui É verdade Só que pelo menos tem uma abertura de luz aqui Podia ter levantado mais a janela Podia, né? Só faltou um cadinho Gente, o que aquela cama tá fazendo em cima de uma escada? Olha só Se isso daqui não é adaptação pra poder alugar a casa Eu não sei o que é Nossa, mas Isso daqui é porão em cima ou embaixo? Sótão Sótão em cima Sótão em cima, porão embaixo Então, isso daqui é um sótão Que transformaram numa casinha pra poder alugar Aí falaram A cama em cima da escada Agora, não é burrice Não podia colocar essa cama aqui, ó Podia Por quê? Isso daqui é coisa de arquiteto que quer inovar E não consegue É, brasileiros que precisam ser estudados pela NASA Exato Mais um Gente, qual é a necessidade? Olha só, eu não gosto de fazer o número dois assim Porque é triste, cara Você vai ficar ali sozinho E no alto? E no alto E isso daqui, ó Faz uma câmara acústica Então quando você faz um punzinho Tá preocupado, né? Porque você faz uma câmara acústica literalmente, né? Um punzinho aqui fica amplificado, gente Ah, ele tá sendo generoso Eu não gosto Uma outra coisa Eu não considero isso daqui banheira Essas banheirinhas aqui só me irritam quando a gente viaja Porque não tem o... Não é agradável você deitar aqui Você gosta de hidromassagem? Eu gosto de hidromassagem Se é a patê tem que ter hidromassagem Se não é, deixa só o chuveiro pra tomar banho Agora, eu não entendi também Onde que tá a cabeça desse chuveiro? É, não sei também Enfim E o que que é isso daqui? É a porta Ah, tá É uma salita da porta Eu tava pensando Será que é a descarga do vaso? Ali você entra e vai pra Narny Agora eu não entendi Nossa, gente Olha, eu que tenho bronquite Já rolou um nervoso aqui Eu que tenho bronquite já deu um... Já Eu acho que eu ia dormir com a cabeça na janela Por vários motivos Primeiro, porque tá apertado Tá bagunçado Segundo, porque olha só isso daqui, ó Tá descascando E se tá descascando é porque tem umidade Se tem umidade, tem mofo Olha, pra quem tem medo de criança, no caso Ah, o lobo mau, nananá Pô, não vai sentir medo nenhum, né? Porque não tem nada Não tem onde se esconder Só parede, parede e acabou Não tem onde o lobo mau se esconder aqui O lobo mau não entra porque o lobo mau tem claustrofobia Não tem como entrar Não entendi Ai, gente Ah, é um vaso na... Um vaso na cozinha Puts, gente Não, não Tá muito errado Tá muito errado Que isso, gente Isso não existe, não Tá muito... Pra isso existe lavabo Tá muito errado E o pior é o vaso A janela, ele já pensou Você tá aqui Alguém tá descendo ali nas caixinhas Oi, vizinho Oi, vizinho Tá fazendo o quê? Ah, eu tenho... Não, gente Não é possível que eu não tenha um espacinho pro banheiro nessa casa Na cozinha é muita derrota Não podia colocar o vaso dentro de um... O amor No mínimo Que a gente abre pra se sentir uma privacidade Ah, ficou certinho esse Não entendi Olha onde tá o lustre Ah, tá... Nossa, mas, gente O Swellen tem muito toque Nossa, gente Isso aí pra mim nunca... Gente, não me incomoda em nada Nossa, nunca nessa vida O negócio está completamente fora do lugar Me incomoda a existência de lustre Também Esse lustre é horroroso É poeira Mas se ele tá horroroso E fora do lugar aí... É pior ainda, né? Pior ainda Ai, meu Deus Tô com dificuldade de entender Tô com dificuldade de entender Que a gente foi visitar Tô com dificuldade de entender Olha a garagem Como é que você... Tipo, olha aí Como é Ingram? Ah, não, Swellen Dá, mas dá pra ir Com carro 4x4 dá, gente Péssimo, né? É péssimo A gente visitou uma casa Que era bem parecida com isso aí E eu falei, não A gente desistiu por causa disso E a pessoa que comprou Não coloca o carro na garagem Não coloca o carro na garagem É absurdo É verdade Aqui, gente Isso daqui é um... Não sei explicar Tô tentando sabonetar Mas ele tentou fazer um banheiro aqui Já vai pra cozinha, é isso? É, acho que... Parece que é Eu acho que a obra ainda vai acontecer Sabe? A obra... Colocar madeira aqui, ó A obra tá começando É, é uma obra por vir Não, eles botaram uma divisãozinha ali Uma madeira extra Ó, uma outra coisa Não se deve fazer banheiro Sem tapagem no teto Porque vai vazar o cheirinho, né, gente? Porque aí o som Ao invés de fazer eco... Ele tá muito preocupado com o som, gente Vocês já conseguem imaginar por quê, né? Ele vai reverberar Não vai só fazer eco repetir Ele vai reverberar Aí fica ruim Nem com parede e teto Resolve pra você Que tal uma meia porta? É um detalhe que tem várias outras portas ali em volta Com a necessidade dessa porta aí Não sei Ó, tem uma outra coisa que eu odeio É um corredorzinho assim Logo depois que você vem pela porta de frente E ainda tem uma câmera de segurança Mas esse é isso Não achando que tá tudo muito exposto aqui É necessário uma câmera de segurança também Eu acho que existia parede e porta Eles cortaram tudo na metade Com certeza, com certeza Ok Super seguro Super seguro Bem pensado, né? Vamos botar uma geladeira aqui pra segurar a escada E tá tudo certo Segurar-se em primeiro lugar Desculpa Eu precisava chamar atenção pra isso Cara, pela primeira vez Não fui eu que Eu só consegui olhar pro gato Que deve estar pensando Olhando pra esse refrigerador E pensando Que bomba é essa? Gente, não façam isso Ó, mais uma casa Ah não, gente Mas aí não dá Ficou incrível, né? Porque é uma garagem Vai acontecer a mesma coisa Da garagem Aí não dá Eu gosto de Eu gosto de Preservar árvores Mas aqui fica difícil Aí não tem jeito, né? Não é pra nunca Com carro na garagem Gente Isso daqui parece Sabe o que? Um projeto de Minecraft Que deu errado Gente, quanta escada é essa? Então, isso daqui tá me deixando tonto Olha lá fora Tem uma escada já subindo Ó, tem uma escada que sobe Aí tem uma porta que é torta E vai pra onde? Aí tem uma outra escadinha que sobe aqui E tem uma outra escada que vem pra Pra cá não vai pra lugar nenhum E vai pra onde? E tem uma outra escada que eu acho que vem pra cá, ó Isso E o resto? Não sei Pra que tanta escada num canto só? Não sei Gente, isso daqui parece Vocês sabem que Minecraft parece? É isso aqui Que nervoso Fizeram uma banha A gente, esse me deu um pouco de nojo Esse me deu um nojo Porque, olha Qualquer aguinha que sair daqui Vai vir pra cá, gente Que delícia Suelen Nesse tipo de motel Eu não te levaria, não Não te levaria, não Deus que me livre Mas eu quero te levar em alguns Pra poder gravar vídeo com você Deixa de se safar Não Vídeo que eu falo, gente Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Quando eu falo gravar vídeo nesses lugares É gravar vídeo Mostrando a reação de Suelen Entrando nesse lugar A gente já imagina Não precisa Eu já sei a minha reação Não preciso ir pra ver Ficou bem inteligente, né? É, pra você lavar a sua mão Você tem que fazer assim Você tem que deitar Subir Subir no balcão E lavar sentado de lado Ai, gente Por quê? Nossa, mas isso foi um erro muito feio, gente Por quê, gente? E o pior de tudo Teve tempo pra pensar Onde vai cortar Não foi de improviso Isso daqui foi pensado Olha É uma escada super segura Eu acho que alguém vai ter problemas com essa escada Eu acho Gente, já tentou ser conceitual Mas foi completamente Não, mas olha só Vou defender Talvez Talvez, Suelen Seja o suporte pra vidro Entendeu? Eu já não suporto escada de vidro assim Já me dá angústia Então Eu acho que não tem espaço pra você fazer Porque olha só O degrau já é ali, né? Olha, eu sei lá Eu não sei, mas Eu acho que tentaram ser Cult conceitual E não conseguiram, não Ah, ficou ótimo Uma varanda inutilizável Ah, não, Suelen Não, mas eu sei pra que que é isso Pra colocar ar-condicionado Sabe? Quando você coloca ar-condicionado do lado de fora Tem certeza? Não, não tem certeza nenhuma Eu tô... Não tem certeza nenhuma Não parece ser um lugar E esse lugar nem parece ser um lugar Que precisa de ar-condicionado Não tem certeza nenhuma Mas eu acredito que seja, né, gente? Vai me lavar a anda inútil Nossa, não Esse conseguiu barrar Gente, mutiram Um vaso dentro da cozinha E dentro do armário da cozinha Ainda agora eu tinha dado essa ideia Eu achei que era boa Não é boa não, gente Olha essa ideia aí sendo executada Não é boa E do lado da cafeteira, gente Ah, que não É bom que você já pode tomar um cafezinho, né? Enquanto... Não Para Ó, vou valorizar esse Vai valorizar esse Vou valorizar Porque... Já pensou? Você numa casa... Parece que você tá morando numa casa da árvore, né? Tudo bem Tudo bem Meu sonho É literalmente a casa da árvore É ela que mora ali dentro Certeza que vai ter cupinha aqui, gente Certeza Ai, não, não gostei não Certeza Eu gostei Eu adoro a árvore, mas não ensuquido dentro de casa Achei conceitual E acabaram as casas Olha, eu vou te falar Nós estamos avançando para os piores dos piores, hein? Piores dos piores Caramba, o vaso acho que foi o vencedor O vaso embutido no armário da cozinha Muito bom Qual foi o pior para vocês? A pior reforma? Diz aí para a gente, tá bom? Beijo para vocês Até o próximo vídeo Tchau Tchau